E Chico Xavier sempre diz que quando ele saía à rua, ele reservava uns trocadinhos. E olha, o Chico era bem de dificuldades financeiras, né? Bem grandes, mas ele reservava um troquinho, porque ele também via a parte espiritual. Então, às vezes a gente... Ah, não vou dar. Mas você lembra do Chico, você acaba, né? Não, tá bom, não vai me fazer falta. E vai, irmão, vai em paz, que Deus te abençoe. E uma coisa importante, como eles nos agradecem, seja pelo que motivo for, o que eles falam? Deus te abençoe, vai com Deus. E Chico também fala que se a gente visse o que sai da boca, porque é energia, a palavra é energia, porque ela é revestida do sentimento. Que você, que Deus te acompanhe. Nossa, isso vale pra uma oração. Isso é uma oração. Não é mesmo? Então, é outra lição que a gente vai aprendendo. Tem aqueles que são os profissionais da mendicância, mas são piores ainda, são mais necessitados ainda. Porque junto com eles, também tem as companhias espirituais, como dizia o Chico. É, eu acho interessante que o Emmanuel define eles como ladrões de emoções. Pois é. Ele chama de ladrões de emoções, que eles se valem da nossa emoção pra conseguir... Fragiliza a nossa... Isso. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também, não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo, todas as quartas, às 19h, no YouTube. Vem com a gente!